Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Código Florestal define faixa não edificável a partir de curso d'água em áreas urbanas. Negado, mas um pedido de Belfor Roxo no Rio de Janeiro contra bloqueio de verbas do Fundo de Participação dos Municípios. E ainda, o programa Fale com o Presidente retoma no próximo dia 31 de maio. O STJ Notícias começa agora. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu o liminar que obrigava o Poder Público Municipal do Rio de Janeiro a vincular receitas para quitar rescisão de contrato de concessão do VLT, o veículo leve sobre trilhos. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, suspendeu uma decisão judicial que obrigava o município carioca a efetuar a vinculação orçamentária de R$ 65 milhões de receitas municipais para garantir o cumprimento de obrigações relacionadas ao contrato firmado com a VLT Carioca S.A. O contrato de concessão tinha por objeto a exploração do serviço de transporte de passageiros por veículos leves sobre trilhos. Alegando descumprimentos por parte da administração pública municipal, a concessionária ajuizou a ação para rescindir o contrato e garantir a vinculação de receitas para quitação das verbas rescisórias. A liminar concedida em primeira instância em favor da VLT Carioca determinou que a prefeitura vinculasse os R$ 65 milhões sob pena de multa diária. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão. No pedido de suspensão da liminar impetrado no STJ, o município carioca argumentou que a decisão tem o potencial de gerar grave lesão à saúde, à ordem e à economia públicas. Destacou ainda que a pandemia da covid-19 agravou a situação das finanças públicas e que o município não tem como estruturar a garantia subsidiária por meio de vinculação de receitas, tal como decidido na liminar. O presidente do STJ ressaltou que a prefeitura demonstrou a retração econômica sofrida no último ano e a expressiva elevação das despesas, especialmente na área da saúde. Para o ministro Humberto Martins, Em outra decisão, o presidente negou o segmento a novo pedido do município de Belforruxo, no Rio de Janeiro, contra bloqueio de verbas do Fundo de Participação dos Municípios. O novo pedido do município de Belforruxo, no Rio de Janeiro, era para suspender a decisão que permitiu à União deixar de repassar verbas do Fundo de Participação dos Municípios. No entanto, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, lembrou que o ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência do tribunal em janeiro, durante o plantão judiciário, já se manifestou sobre a matéria indeferindo o pedido. Por isso, julgou extinto esse novo pedido sem resolução de mérito. O processo teve origem quando o município de Belforruxo entrou com o pedido para suspender o bloqueio de valores do Fundo de Participação dos Municípios, decorrente de atraso no pagamento de encargos federais, principalmente o PASEP. O juízo de primeira instância, liminarmente, determinou que a União limitasse o bloqueio a 15% das parcelas do fundo, liberando o restante para o município. Decisão confirmada em sentença. A União recorreu, mas ainda não houve julgamento do recurso na segunda instância. Com a execução provisória da sentença, o município reclamou que a União estaria descumprindo a determinação e modificando o patamar do bloqueio. No curso dessa disputa, após decisão que modificou os termos de cumprimento para permitir a retenção de 9% sobre as parcelas do FPM ou de 15% sobre a receita corrente líquida municipal, o município entrou com o pedido de suspensão, de liminar e de sentença no STJ, questionando esses limites. Neste novo pedido ao STJ, o município argumentou que o bloqueio de 15% sobre a receita corrente líquida acaba por aumentar o valor retido, comprometendo a situação financeira do município. E que, por isso, a decisão de primeira instância deveria ser suspensa para restaurar a ordem econômica. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a questão já foi julgada pela corte de forma expressa, quando o ministro Jorge Mussi indeferiu o pedido por não observar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Em janeiro, o vice-presidente do tribunal concluiu que o pedido de suspensão apenas refletia o inconformismo do município com os limites estabelecidos para o desconto do FPM. O STJ prorrogou até o dia 1º de julho as sessões de julgamento por videoconferência para evitar a disseminação da Covid-19. As sessões estão sendo realizadas na modalidade virtual desde abril do ano passado. Vamos ver agora algumas decisões dos colegiados. Para os ministros da terceira turma, se não houve má-fé do segurado, omissão de doença pré-existente não impede cobertura do seguro prestamista. Vamos entender. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia considerado indevida a cobertura de seguro prestamista no caso de um segurado que omitiu sofrer de cardiopatia. A doença foi identificada pela seguradora em sindicância e foi considerado que ela teria contribuído para a morte do contratante. Esse advogado explica que a legislação exige que o consumidor declare de início todas as doenças as quais tem conhecimento de que já possui. De acordo com o artigo 766 do Código Civil, o consumidor segurado é obrigado, sim, a declarar as doenças pré-existentes. A seguradora precisa ter plena consciência dos riscos daquele contrato de seguro e a existência de uma doença pode aumentar as chances de um sinistro. Então é relevante para a empresa, é relevante para a seguradora saber exatamente que riscos ela corre. Por isso a lei prevê no artigo 766 que na ausência do fornecimento dessa informação a respeito de uma doença pré-existente, o segurado poderá, em favor do signato, poderá ser negado o direito àquele benefício previsto no contrato de seguro. Isso tanto no seguro convencional quanto no seguro prestamista. De acordo com o processo, ao responder um questionário de saúde no momento da contratação do seguro, o contratante assinalou negativamente a pergunta sobre a ocorrência, nos três anos anteriores, de moléstia que tivesse levado a tratamento médico, hospitalização ou intervenção cirúrgica. O homem morreu três meses depois da assinatura do contrato. E para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, embora a cardiopatia não tenha sido a causa determinante da morte, ela poderia ser considerada um importante e agravante do quadro clínico do segurado, a ponto de influenciar nos termos da cobertura e nos valores. Ao analisar o recurso da família do segurado, o relator no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que, de fato, o homem tinha ciência da doença. Mas o relator ponderou que o questionário não perguntava sobre a pré-existência da doença, mas sobre problemas que tivessem levado o segurado a fazer tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, o que não ocorreu. Para o ministro, não é possível afirmar que houve violação da boa-fé objetiva, porque o resultado dos exames não especificou se a doença exigia um tratamento ou não. Ao reformar o acórdão da segunda instância e definir o pagamento do seguro, a terceira turma considerou ainda que a seguradora, ao deixar de exigir exame de saúde prévio, assumiu o risco do sinistro por doença pré-existente, nos termos da súmula 609 do STJ. Já a quarta turma decidiu que honorário de administrador em recuperação de micro e pequena empresa deve se limitar a 2% da dívida, independentemente do plano de recuperação adotado pela pessoa jurídica devedora. Por unanimidade, os ministros da quarta turma negaram o provimento a recurso especial no qual um administrador judicial pediu honorários em percentual superior a 2% dos créditos em disputa no curso da recuperação de duas empresas de aluguel e comércio de máquinas e equipamentos para construção. Na origem, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a sentença de primeiro grau e impôs a limitação dos honorários do administrador em 2% da dívida. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 24 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, o administrador judicial recorreu da decisão sob a justificativa de que a aplicação do percentual máximo seria válida apenas se as empresas tivessem aderido ao plano especial de recuperação, ao invés da modalidade comum. Isso porque o plano especial contempla um volume menor de trabalho a ser realizado pelo administrador. Durante o julgamento, o relator do recurso especial, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que o teto de honorários no percentual de 2% para empresas de menor porte em recuperação judicial possui expressa previsão na Lei 11.101 de 2005. O magistrado explicou que o objetivo dessa proteção legal é promover o empreendedorismo e a geração de emprego e renda. A primeira sessão decidiu que o Código Florestal define faixa não edificável a partir de curso d'água em áreas urbanas. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, a primeira sessão do STJ, por unanimidade, firmou o entendimento de que o Código Florestal deve ser aplicado para delimitar, também em áreas urbanas consolidadas, a extensão da faixa às margens de curso d'água, onde não são permitidas construções. Na vigência do novo Código Florestal, a extensão não edificável nas áreas de preservação permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu artigo 4º caput, inciso 1º, a linhas A, B, C, D e E, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais, especialmente protegidos e, por conseguinte, a coletividade. Segundo o relator ministro Benedito Gonçalves, a definição pela incidência do Código leva em consideração a melhor e mais eficaz proteção ao meio ambiente, como dispõe o artigo 225 da Constituição Federal, observando o princípio do desenvolvimento sustentável e as funções social e ecológica da propriedade. O ministro Benedito Gonçalves lembrou ainda que, antes da entrada em vigor do novo Código Florestal, o STJ pacificou a compreensão de que as normas do antigo Código é que deveriam disciplinar a largura mínima dessas faixas marginais em meio urbano e que deve-se, portanto, manter o entendimento da Corte de que não se pode tratar a disciplina das faixas marginais dos cursos de água em áreas urbanas somente pela visão do direito urbanístico. O STJ e o Conselho da Justiça Federal ampliaram as atividades presenciais após dois meses de medidas mais restritivas para evitar a disseminação do coronavírus. Com isso, será retomado também o projeto Fale com o Presidente. A ampliação das atividades presenciais foi possível por causa da redução do número de casos de covid-19 no DF. Com isso, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, decidiu retomar, no próximo dia 31 de maio, o projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania, a partir das 8h30 da manhã, na sede do STJ. As pessoas interessadas em conversar pessoalmente com o ministro, sem restrição de assunto, podem solicitar sua inscrição na ouvidoria do tribunal, pelo e-mail falecompresidente.stj.jus.br. A solicitação deve ocorrer com até 72 horas de antecedência. Haverá confirmação até 48 horas antes da audiência, por e-mail ou pelo telefone indicado pelo cidadão. E nesta semana, você pode acompanhar, aqui na TV Justiça, a segunda edição do programa Entender Direito. Os jornalistas Tiago Gomidi e Fátima Ochoa conversam com os especialistas em direito penal Kleber Masson e Rogério Sanches Cunha sobre o crime de perseguição, mais conhecido como stalking. O programa vai ao ar nesta quarta-feira na TV Justiça, às 10 horas da manhã, e pode ser conferido também na versão podcast nas plataformas de áudio e no canal do STJ no YouTube. É isso, o STJ Notícias fica por aqui. Acompanhe outras decisões do tribunal nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho